Está na hora da gente lembrar você de uma coisa. Esse programa, a partir de hoje, nós vamos colocar mais dinamismo nele. Falar com você ao vivo. O que você acha disso? Você que mora em Lorena, você que mora em Taubaté, Caraguatatuba, o vale inteiro. O que você acha de colocarmos você ao vivo aqui no programa? Hein? É a nossa proposta. Olha, quero dar uma dica especial para você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso. Olha, todo mundo sabe, né? Móveis só no Amarabras. A Amarabras é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Amarabras. E não é só para a sala, é para a casa toda. E tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes, sem juros. E ainda, no cartão, é mamata, não é? Então vai amanhã na Amarabras. Mas acorda cedo. Levanta cedo e corre. Porque tem uma promoção mais que especial lá esperando por você com preços de arrepiar. E pelo jeito não vai sobrar absolutamente nada. É porque está na boca do povo, viu? E está na boca do Zezé e do Luciano também, eu falo sempre aqui. Lembre-se, móveis só na Amarabras. Preço menor, ninguém faz. Inês Rodrigues, acompanhante da paciente na UPA. É ela que está na linha aí? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É o Fernando? Pois não, seu Fernando. Você está na unidade de pronto atendimento aí, no Alto da Ponte, é isso? Isso. Só um minuto. É Alto da Ponte? Onde que é? Alto da Ponte. UPA do Alto da Ponte. UPA do Alto da Ponte. O que acontece aí? O que acontece, senhor André, que a gente chega aqui com o paciente aqui, eu estou ficando 4 ou 5 horas aqui para ser atendido. Agora a filha da dona Inês, que ela foi atendida aqui agora, mas o médico não consultou direito. O problema de um hito que não passou em seta, não passou nada para ela, entendeu? Eu não entendi. Ela conversou um minuto aí. É Fernando o nome dele? Seu Fernando, a paciente entrou aí com dor de ouvido. Eu não quero acreditar nisso. O médico não examinou a paciente? Isso. Mas isso eu não vou te retomino agora. Nem o jeito que ela deu. Ela está até o foro de pressão, porque foi retirada e nem isso domina nada. Nossa produção vai entrar em contato. Muito obrigado. Isso é a unidade de pronto atendimento em São José dos Campos, bairro Alto da Ponte. Nossa produção vai entrar em contato com os pacientes aí. Vai pegar o nome, o CRA de todos eles e nós vamos passar para a secretaria, que a secretaria tem que saber disso, né? E vamos passar para vocês aí, tá? Para vocês darem uma resposta para a gente a respeito dessa questão. A partir de hoje, neste programa, nós vamos aguardar aqui a sua resposta. Você acha importante colocar você ao vivo aqui no programa? Pense nisso. Está na hora da gente ir embora. Nosso lema é, se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí. Falando nisso que hoje, né? É o Lucas Sanseverino e a Débora Carvalho. Os dois estarão aqui. Solange Moraes, numa missão impossível no litoral norte. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.